Marcelina, não ataca a minha ditimia que eu tô indo pra avenida, hein? Tô me olhando com essa cara por quê, Juliano? Eu, hein? É isso mesmo que cê escutou, meu filho. Esse ano vai ter carnaval, vambora, São Clemente! Toque esse violão aí, garoto! Filho, tua história é tão linda Imagina aí em cima Como o céu te recebeu Palmas, infinitas gargalhadas Tua alma debochada Uma estrela junto aos teus Hoje, me olhei no espelho e vi teu semblante Bateu a saudade, busquei um retrato Sorriso no rosto, segui adiante Pra mais esse ato Se amor é a vida, e quem diria? Eu devia te ensinar Quem aprendeu, fugiu Vai entender Quem confete, buburina A cuí sem pentina Brabo, o sonho não acabou Se a vida imita a dinheiro Se eu estiver em margem É pra lá que eu vou Enxergando, Dona Minha Dá um tempo, Marcelina Juliano se revelou Tá aqui em fim, né, meu fute? Já em que me dá vida Te encontro na avenida É pra lá que eu vou A vida é uma peça Um filme, um enredo Um quebra-cabeça Pra se montar Parece absurdo Virar Beyoncé Mas não interessa o que vão falar Falar Do sentimento que virou Fascinação Nossa família é muito mais que inspiração A toda pele cultivar O língua Esqueci E desqueci Fez amizade Semeou Silenciosa caridade É cheio Cheio Que vai não ganhar eternidade Vai começar Vai começar o seu show O inverso já esforçou Paulo Gustavo chegou Sabe por cair Que isso, gente É só o crente Sorrir é o ato de resistir Vai começar o seu show O inverso já esforçou Paulo Gustavo chegou Sabe por cair Que isso, gente É só o crente Sorrir é o ato de resistir Ai, meu filho Filho Ah, isso tá lindo, garoto Tua história é tão linda Imagina aí em cima Como o céu te recebeu Palmas Infinitas cacalhadas Tua alma debochada Debaça o que, gente Uma estrela junto aos teus Hoje Olhei no espelho Inquiteu sem blanche Bateu a saudade Busquei um recado Sorriso no rosto Segue adiante Pra mais esse arco De amor a vida E quem diria Que eu devia te ensinar Eu ensinei Quem aprendeu Por quê? A entender e amar Tem confete O curina O sonho não acabou Solta a base Se a vida me dá De medo Se estiverem mate É pra lá Que eu vou Vem chegando Dá um tempo Dá um tempo Fascinação Nossa família Muito mais que inspiração Inspiração A toda Quere cultivar O lindo amor Inesquecíveis Amisades Senhor Sobre os amigos Silêncio Que isso hein Caliquinho Que é o bateria Que é o galhão Ganhar eternidade Vai começar Vai começar o seu show O ingresso já escoltou Paulo Gustavo chegou Só por cair Que isso gente É São Clemente Só vira o ato de resistir Vai começar Vai começar o seu show O ingresso já escoltou Paulo Gustavo chegou Só por cair Que isso gente É São Clemente Sorrir é o ato de resistir Sorrir é o ato de resistir Tua história é não lutar Sempre em nossos corações Imagina ensinar Valeu São Clemente Como o céu te recebeu Palmas Infinitas Cargaias Tua alma Uma alma Debochada Umas pelas Umas pelas E hoje Olha aqui Se esse ano a gente não for Para as campeões Eu vou tomar um Hansen Até mais e aí Testing Tchau Bye Tchau 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 Obrigado.